Olá, galerinha! Começa agora mais um vídeo aí para você. O tema da nossa aula de hoje é medidas de tendência central. O que é isso, Procarol? Nesse momento de distanciamento social, nós professores temos nos reinventado na elaboração de aulas, seja gravando videoaulas, editando, atendendo os alunos, enfim, estamos cada dia mais conectados, não é mesmo? Confesso, tem sido uma experiência bastante desafiadora, mas com todo o suporte da equipe da coordenação pedagógica, esse processo tem sido cada vez mais natural. Em sala de aula, pensando na dificuldade da disciplina, que é a matemática, tento acolher os meus alunos com todo o carinho, com todo o afeto, trazendo ainda mais segurança para eles em sala de aula. Nesse período de distanciamento social, essa falta do contato físico tem me afetado enquanto profissional, mas acredito que seja um desafio passageiro, visto que em breve nós, professores e alunos, estaremos juntos novamente nas aulas presenciais. Oi, 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 tudo bem com vocês? Meu nome é a professora Targson, mas vocês não me conhecem, é verdade? Essa daqui é aula de música? Nós já aprendemos os adivinhas, trava-línguas e as parlendas. Agora, nós vamos estudar os contos acumulativos. Então, estamos falando sobre a Semana de Arte Moderna. O Teatro Municipal serviu, então, como palco desse grandioso evento, que começou lá ainda em 1911, 1912. Bom, a experiência das aulas remotas para mim, ela tem sido, ao mesmo tempo que desafiadora, também motivadora. O maior desafio para mim é a falta do meu interlocutor, porque o meu aluno, né, que é a pessoa com quem eu me comunico o tempo todo, quando eu estou dentro da sala de aula, é o que direciona a minha aula. Então, uma risada, às vezes, uma piada, ou uma pergunta muito séria, ou um exemplo que o aluno traz, é aquilo que faz com que minha aula flua da maneira como uma aula deve ser. E isso eu não tenho no momento das aulas remotas. Então, esse, sem dúvida, é o meu maior desafio. É tentar deduzir o que é que o meu interlocutor ali está pensando sobre aquilo, ou como ele está vendo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é um mar de descobertas. E agora a gente vai falar como está sendo a nossa experiência com as aulas remotas. Para a gente, no começo, foi muito difícil, ainda mais a questão de se adaptar mesmo, porque, pelo menos, nas aulas presenciais, a gente tinha esse acesso com os professores. Tipo, se a gente quisesse tirar dúvida com eles, a gente até poderia estar chamando ele pelos corredores, sobre, tipo, uma dúvida sobre tal matéria. Então, foi mais a questão, o maior desafio para a gente mesmo foi a adaptação, e também a gente teve que criar uma rotina em casa mesmo, e foi isso. Além disso, a escola, por outro lado, ela ajuda muito a gente. Por exemplo, ela entrega o roteiro de estudo para a gente, onde a gente segue por semana, né, as atividades que eles entregam, além de disponibilizar também o aplicativo Telegram, onde eles reviam vídeo-aulas, a gente também ajuda fazendo lição, eles também ajudam, às vezes, a gente enviar PDF e atividade extra. E também eles tiram algumas dúvidas, né, que a gente tem e a gente pergunta para eles. A escola, sim, vem oferecendo um grande suporte para os alunos nessa época de pandemia, para que possamos nos preparar para um vestibular, e vem sendo uma experiência muito boa. E nesse tempo de pandemia é muito importante, porque a gente evita de estar contaminando outras pessoas ou até os nossos familiares. Para mim, a experiência das aulas remotas está sendo um tanto quanto desafiadora, porque novos formatos exigem inovação, e esse novo método está exigindo muita autodisciplina, muita autonomia e muita organização, além da que já estávamos habituados. Para mim, o maior desafio está sendo a falta do ambiente escolar, dos amigos, dos professores, daquela experiência ao vivo e coletiva que a gente tinha em sala de aula. A escola nos apresenta grandes soluções para gigantescos problemas. Temos os roteiros super detalhados, seguidos de checklists no final das atividades. Temos também a disponibilidade de videoaulas super dinâmicas, a disponibilidade de simulados para vestibulares, porque está sendo muito difícil também pensar em tudo isso. E a gente também tem professores incríveis que são apaixonados por ensinar, que com certeza facilitam muito esse novo grande desafio. E quando tudo isso passar, quando a sua doença for embora, a gente vai se vê lá na escola. Tchau, 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 tchau. Até mais! Então, é isso aí. Eu estou fora.